Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Ai, ai, ai. Aqui, olha. Essa aqui é morder a língua. Estou mordendo a minha língua porque eu falei. Eu não sei quanto que eu falei. Não sei se foi quando eu gravei a resenha do Elize Blanc. Eu gravei a resenha do Elize Nui, gravei a resenha do Elize Blanc e eu falei que eu não iria comprar o Elize tradicional pra gravar a resenha porque eu achava ele muito parecido com o Narciso Rodrigues e tal. Só que depois que eu gravei a resenha, eu parei pra analisar, eu falei assim, cara, quando eu senti o Elize, eu não sabia muito bem como testar perfumes, sabe? Eu não sabia um tanto ainda avaliar fragrâncias, coisas do tipo. Então o que aconteceu? Eu tinha testado de uma forma, não é nem passado na pele, era sentido na fitinha. Eu falei, gente, eu tenho que testar o perfume na minha pele, eu tenho que sentir pra pegar e bater o martelo e coisa do tipo porque, né, como que eu vou falar de um perfume que tá na fitinha? Eu tenho que testar na minha pele. E o que aconteceu? Eu fui no Boticário comprar uns perfumes, aí eu falei assim, cara, eu pedi a mulher lá, deixa eu testar esse Elize tradicional aí na minha pele. Aí ela foi, deu uma borrifada e quando eu senti esse perfume na minha pele, eu falei, epa, tô cometendo um grande erro. Esse perfume, sim, tem o DNA de Narciso Rodrigues, ele poderia perfeitamente entrar naquela linha, né, do Narciso Rodrigues For Her, Sei lá, como o Narciso Rodrigues For Her and Roses, alguma coisa assim, né? Poderia. E aí eu falei assim, cara, como pode? Eu achava que esse perfume fosse um contratipo, um inspirado Narciso Rodrigues For Her. Mas, na verdade, o que realmente é uma inspiração, uma cópia, é uma tarde na Toscana da Marrogani que parece com o Narciso Rodrigues For Her, a versão Eau de Parfum, que é aquela rosinha, né? Agora, o que acontece com esse perfume que eu percebi que me fez, né, querer comprar, pagar 200... Gente, eu não sei se foi 210 reais esse perfume, foi alguma coisa assim, que eu peguei, eu paguei mais ou menos isso, uns 210, alguma coisa assim. E foi por conta de que o que eu notei é que o almisca que tem dentro dessa fragrância é idêntico ao almisca que é utilizado nos perfumes do Narciso Rodrigues, né? É da Grif, Narciso Rodrigues. É isso. É aquele DNA, mas não é uma cópia, entendeu? E eu vou falar pra vocês o porquê que não é uma cópia. Mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba João Itogner, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteio de perfumes por lá, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, o que acontece no Narciso Rodrigues é o seguinte. É que, em média, a composição dos perfumes Narciso Rodrigues da linha For Her, principalmente a versão Eau de Toilette, que é a pretinha, e a Eau de Parfum, que é a rosadinha, eu tenho a versão Eau de Toilette aqui em casa, que eu tenho que gravar uma resenha pra vocês. Eles são baseados em almisca com toque de patchouli, e aqui tem almisca com toque de patchouli. Só que, enquanto a versão Eau de Toilette vai pra flor de laranjeira, mas o almisca é o que mais aparece, é o que mais grita lá. E a versão Eau de Parfum do Narciso Rodrigues For Her, que já vai pra uma coisa, ao invés de flor de laranjeira, é rosa, são rosas, mas também o que mais grita é o almisca. Nos perfumes Narciso Rodrigues, até o labi-solu lá, que é tuberosa, o almisca reina. E nesse perfume aqui, apesar do almisca ser muito evidente, eu acho que a rosa com o patchouli é o que mais reina nessa fragrância. O almisca tá aqui presente? Sim. E uma outra coisa que eu notei de diferença desse perfume pra esses dois Narciso Rodrigues é que esse perfume, o patchouli usado aqui, é um patchouli mais presente. É aquele patchouli mais intensificado do que o patchouli do Narciso Rodrigues. Não é o mesmo patchouli, tá? Ele tem a diferença. Então, assim, é aquilo. É o almisca que é muito parecido. Praticamente, o almisca é idêntico. É o mesmo almisca, vou dizer assim, do Narciso Rodrigues. Mas até a rosa, embora a versão O De Parfano Narciso Rodrigues ter rosas, não é a mesma rosa daqui. Esse perfume aqui, ele tem essa nota de rosas, que se mistura, sabe, com aquela coisa de peônia, e vem com muitas outras flores. Cria um buquê de flores, onde as rosas fazem a maior parte desse buquê. E uma outra coisa que eu notei é que esse perfume é mais solarizado por conta de um âmbar que tem aqui dentro, que deixa esse perfume um pouco mais aquecido e solarizado do que os perfumes Narciso Rodrigues. E uma outra coisa também é que ele tem um toque de pimenta, sabe? Aquela coisinha mais estilo pimenta rosa. Fora também que ele tem uma madeira de sândalo, que é uma madeira mais cremosa, mais quente, mais morna, mais adocicada. Então, pra mim, o que eu posso dizer aqui é o seguinte, que quem acha que esse perfume é a cópia do Narciso Rodrigues igual eu achava, tá bem enganado. É só o Almesca, tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho o Narciso Rodrigues aqui em casa e eu passo esse Narciso... Se não tá verão, eu passo esse Narciso Rodrigues. E tava um dia até de calor. A gente tava aqui no inverno, né? Mas tinha dias no inverno aqui no Brasil que faz calor. E eu passei esse perfume e achei que ele era suavezinho, fraquinho. E eu... E eu quase morri sufocado. Falei, meu Deus do céu! Esse perfume aqui, ó! Gente, esse perfume aqui, ele tem peso, ele tem potência, ele tem rastro, ele tem presença. Certamente eu falo os perfumes... Hoje eu conheço bem todos os perfumes da linha Elize, seja esse Elize tradicional, o Blanc, ou até mesmo, né? O Nuit. O que é esse daqui? O Blanc tá na casa da minha mãe, porque geralmente os perfumes Narciso Rodrigues, eu acabava mandando pra casa da minha mãe e minha mãe usar. Agora esse daqui, eu vou ficar aqui em casa mesmo com ele, tá bom? É mais ou menos assim, essa maravilha. E eu vou falar pra vocês, esse perfume, gente, eu não indico pra usar no calor. Olha, se você conseguir usar, tudo bem, tá? Mas eu não indico. Eu não acho que esse perfume é aquele... Você precisa tá aquele frio pra ser utilizado, não. Mas eu acho que ele é um perfume que você consegue usá-lo aí, sabe, no outono, em noites de primavera. Sabe, se não tá calor, calor, você consegue usar esse perfume. Assim, fresco, tá? Ele tem uma pegada mais pro invernal, é mais pra outono do que pra primavera, sabe? Esse perfume fica assim. Agora, eu acho que durante o dia, mais dias frios mesmo. Agora, noites, noites frescas e moderando nas borrifadas, tá, gente? Esse perfume aqui é aquele perfumão mesmo. Quando devo usar esse perfume, quando você quiser chamar atenção, você tá toda bonitona, arrumada, elegante, sofisticada, esse perfume é perfeito pra isso. Ele fixa, gente, mais de 10 horas, assim, ó, brincando. Ele projeta, exala legal, assim, 3 horas de boa pra mais, tá? É aquele perfume mais pra mulheres adultas, de 30 anos pra cima, tá? Mas se você tem menos do que isso, e gostar do aroma, sinta-se à vontade pra utilizar, porque eu falo que perfume é mais personalidade do que idade. Eu tenho uma amiga que ela deve ter, o que, uns 26 anos, 27 anos, e ela adora esse perfume e ela usa. Então, eu falo que perfume é mais isso, tá, gente? É mais personalidade. Então, é mais ou menos assim. Vou mostrar a apresentação dele, que é desse jeito, né? Eu gosto desses negocinhos aqui embaixo, né? Que cria um efeito diferente aqui. Parece que tá com coisa dentro do frasco. É lindinho esse frasco, né? É uma joia. Olha, essa tampa é uma joia. Fora que o borrifador é muito bom. Gente, pra borrifar esse perfume, eu falo uma coisa. Aperte o borrifador até o final, porque ele tem uma bruma perfumada. Se você der uma borrifadinha, ele não sai muito líquido, ó. Não sai. Esse aqui você tem que apertar até o final, assim, ó. Ó, porque aí, ó, olha só. Aí ele libera um líquido. Galera, esse perfume, né? Tem essa bruma perfumada, esse borrifador, é assim. É aquele borrifador que você... Ele vai engatilhando em duas partes. Então, vai até o final. Muitas rosas. Rosas e rosas e mais rosas e muitas rosas. Se você não gosta de rosas, esse perfume não é pra você, tá? Não é pra você. Agora, se você gosta de rosas, super recomendo mesmo vocês conhecerem essa maravilha. Então, é assim, ó, o frasco dele. Ele é 50ml e é um eau de parfum. Como todo mundo já sabe, tá aqui, né? A caixinha dele. Desse jeito. Vem algumas especificações aqui atrás. Mas o perfume vem muito bem estocado aqui dentro. Eu gosto, assim, ó, quando tem esse cartucho, né? Essa contra caixa aqui. Porque protege bem o perfume. Eu acho uma ótima apresentação. Eu acho que o Boticário está muito de parabéns por ter colocado todos esses perfumes da linha Elisée. Estamos gravando esse vídeo em setembro de 2020. Então, todos esses três perfumes, né, da linha Elisée estão de parabéns em todos os quesitos mesmo. Perfumão, super indico vocês conhecerem. Mas tem gente que detesta esse perfume, mas temos que reconhecer que esse perfume tem o seu valor. Pode não ser pra você, mas é uma obra de arte mesmo. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham desse perfume. Gostam ou não gostam? Então, dê um like, compartilhe e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!